Ai, pega! Pega o controle! Pega, filho! Ah, vai ficar sacaneando! Toma! E aí, o que que gostou? Achou? Gostou? Gostei, muito bom! Baneiro, né? Show! Pessoal, vocês sabiam que os óculos da DJI não servem apenas para voar drones? Pois é, eu sei que muita gente já sabe disso, mas não custa nada avisar. Os óculos da DJI, eles possuem uma entrada HDMI aqui do lado, que permite você conectar com outros equipamentos e assistir vídeo, ou jogar videogame, ou enfim, assistir TV por assinatura por aqui, usar apenas como um instrumento multimídia bem legal. Para isso, você precisa apenas de um cabo HDMI com este formato, o HDMI padrão e o mini HDMI, que é esse conector um pouquinho menor. Parece muito um conector USB. Então, essa parte menor a gente conecta aqui, na lateral do óculos. E a parte maior a gente conecta no equipamento que a gente pretende ligar e assistir no óculos da DJI. Por exemplo, eu tenho aqui um videogame Nintendo Switch, e aqui na lateral dele, na base dele, eu tenho a entrada do cabo HDMI. Então, eu só conecto aqui o cabo HDMI na lateral. Ok. Fecho. Aqui. E aí eu boto o videogame aqui na base, na dock station dele. Ok. Ligo o videogame. Ops. Bom, aí eu ligo o óculos. Infelizmente, eu não vou ter como mostrar para vocês o que aparece aqui na tela, porque afinal de contas, né, foi feito para olhar e não para filmar. Mas, aqui em opções, a gente pode selecionar para uso do HDMI. Inclusive, eu já estou vendo aqui a cena do jogo, né? Olha que legal. Que baita telão que fica, pessoal. Oh, oh, oh. Ah, tá aqui. Achei o controle. Ai. Vamos lá. É uma maneira bem tranquila de se jogar. Olha que legal. O som sai no óculos e você fica com uma tela gigante. Muito bom. Pode ser um PS4. Pode ser um Nintendo Switch. Pode ser qualquer videogame que tenha saída HDMI. Você conecta aqui. E aí, beleza. Show de bola. É só curtir o jogo. A gente joga. Que show de bola. Bem legal mesmo. Outra opção. Você pode pegar a TV por assinatura. Conectar aqui a saída HDMI do conversor. E você vai assistir filme como um telão de cinema, né? Ou seja, os óculos da DJI não servem apenas para pilotar drones. Mas sim como uma verdadeira tela de cinema para você se divertir à vontade. Como eu me divirto. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da dica simples, mas bastante interessante. Talvez nem todo mundo conheça, né? Se você gostou da dica, deixe o seu like, se inscreva neste canal, compartilhe este vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.